Olá amigos do canal PL, mais um vídeo com essa explosão de Satili, olha, veja bem, o nosso Amarula é visível que ele está em uma altura um pouco baixa, né, para o perfil dele, então acaba pegando em lombada, valeta, então o que aconteceu? O silencioso intermediário ali, ele quebrou, ele abriu, então ficou um ronco muito grosso, não é mais aquele ronco original, que o escapamento é original, né, deixa eu pegar a câmera e mostrar, o escapamento era original, padrão original, né, e o que aconteceu? Ele era aquele sonzinho baixo, só que aqui embaixo, olha só, aqui embaixo, ó, ele apodreceu e furou, e abriu um rombo aí, então, o que eu achei engraçado é que ficou com um ronco um pouco parecido de motor AP, eu não sei se vai dar para perceber no vídeo isso, viu, Rafaela, o ronco parece um motor AP, Pô, Pedro, o carro é original, você já vai sair fora do padrão? Não, nós vamos providenciar o escapamento original, né, mas como aconteceu esse inconveniente, nós já estamos curtindo um pouquinho, é, essa, essa, o, esse novo barulho, né, e o mais incrível que pode parecer é que o carro, ele fica mais solto para andar, fica mais livre, é incrível, é impressionante como ele fica mais solto, Então, com o escape aberto, ele fica mais esperto, é, realmente, é, bastante interessante, vamos ouvir o ronco agora, Rafaela, aproxima aqui, não aproxima aqui, mas o barulho está vindo daqui, né, porque furou aqui, ó, presta atenção, Vamos lá, hein, ó, pega aqui, agora eu vou dar uma, uma sere, eu vou dar uma andada por aí, você filma aí, ó, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, vocês puderam observar a maravilha que é o, o ronco mais grosso, mais grosso. Hum, vai, ó, mas a nossa proposta para o carro é deixar ele original, não sei o que eu vou fazer, né, se eu vou colocar o escapamento original, existe também uma versão do escapamento esportiva que tem no Gol Branco, vamos ver o que vai acontecer, a princípio vamos curtir um pouquinho o carro desta forma. Vamos terminar com o ronco, com o on-board? O ronco, ele fica visivelmente mais grosso, e não é nem o ronco que me agrada, sabe, realmente é o desempenho do carro que ele ficou aparentemente mais esperto. Ó, ele responde melhor, é que o asfalto aqui de leme é uma porcaria, olha só, mas ele fica realmente visivelmente mais esperto. Então é isso, pessoal, se você gostou do vídeo, dê um joinha que ajuda bastante a gente, e até o próximo. E se você também gostou da minha nova grife aqui, Agostinho Carrara, se inscreva-se no nosso canal CPL, Rumo à Vitória. Um grande abraço, até mais. É uma explosão de vizinho. É uma explosão de vizinho. É uma explosão de vizinho.